Louvado seja o nome do Senhor Jesus Seja você de casa, você é o nosso fã Você que torce pelo nosso trabalho, você que tem um grande sonho Seja abençoado em nome de Jesus Nunca perca a fé em Deus Não deixe que homens determinem seus sonhos Aquele cara lá de cima é fiel pra cumprir Seja somente fiel Fiel e abençoado A luta está difícil, mas não posso desistir Depois da tempestade, flores voltam a surgir Mas quando a tempestade demora a passar E a vida até parece fora do lugar Não perca a fé em Deus Fé em Deus que tudo irá se acertar Aquilo que não mata só nos faz fortalecer Viver não aprendi que é só fazer por merecer E passa, passa o dia e a gente chega lá Pois não existe mal que não possa acabar Não perca a fé em Deus Fé em Deus que tudo irá se acertar Pois o som de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir a nossa estrada Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará se acertar Que nos levará direto ao apoio Tenha fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Vem, vem, vem Pra quem esteja a mão e ajuda a criança Vem, vem Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Tenha fé, vai na fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu Pra quem sofreu hoje em dia é feliz Vem, vem Pra quem não alcançou tudo o que sempre quis Vem, vem Pra quem ama, respeita e crê E naqueles que pagam pra ver Tenha fé, vai na fé Nunca perca a fé em Deus Aquilo que não mata Só nos faz fortalecer Vivendo aprendi que é só fazer por merecer E passo a passo um dia a gente chega lá Pois não existe mal que não possa acabar Não perca a fé em Deus Tem em Deus que tudo irá se acertar Pois o som de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Carinhamos de uma vez a caminhada E nos levará direto ao aposir Tenha fé Tenha fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Tenha fé Pra quem esteja a mão e ajuda a criança Tenha fé Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Tenha fé Vai na fé Nunca perca a fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu e hoje em dia é feliz Tenha fé Pra quem não alcançou tudo o que sempre quiser Tenha fé Pra quem ama, despega e crê Me não alcançou tudo o que sempre quer E naqueles que pagam pra ver Tenha fé Vai na fé Nunca perca a fé em Deus Lalaia, 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 lalaiá, lalaiá Vem em Deus Lalaia, 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 lalaia Vem em Deus Vai na fé, nunca perca a fé em Deus Nunca perca a fé em Deus